Como eu, Orlando, estou lidando com tudo isso. Talvez seja um insight mais legal que eu possa passar para vocês. Eu reduzi minhas expectativas de a gente ver uma alta do mercado na janela dos próximos seis meses. Eu acho isso extremamente improvável. Por quê? Porque a gente não vai ter liquidez pelas projeções do FED e pela forma que o mercado vai lidar. A gente tem pouquíssima liquidez no mercado. Então eu vou aproveitar esse momento para eu comprar, para eu me posicionar em ativos bons bem estruturados e ter um bom market fit de produto. Essa é a primeira etapa que eu vou fazer. Eu já estou fazendo isso. Muita gente não fala pô, é fácil falar, é fácil falar. Foi por isso que eu coloquei a partir do momento a carteira pública de 100 mil reais no CryptoPro. E talvez nos próximos meses até aumente isso. Eu estou fazendo isso já no meu portfólio pessoal. No meu portfólio pessoal. Eu estou aumentando meus aportes recorrentes. É uma coisa que eu estou fazendo de forma constante. Só que por que eu estou fazendo isso? Porque realmente, essa janela de oportunidade dos próximos seis meses é a janela que eu vou usar para acumular. Acumular, 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 acumular para pegar o resultado muito interessante do próximo ciclo. Porque eu não acho que a gente vai sair muito desse patamar de preço atual. Em contrapartida, o que acontece? Se o FED errar a mão e a gente começar uma crise e o mercado começar a cair, porque o primeiro sinal da crise é a fuga de liquidez, o mercado cai, o FED joga a taxa de juros para baixo e depois a gente recupera rápido. Eu tenho meus FEDs com opções. Então, eu até comentei isso com o pessoal do 1CurptoPro. Provavelmente, a estratégia que eu utilizo de FED com opções, ela vai ser acionada com uma frequência muito significativa nos próximos seis meses. Porque a gente está com um mercado com baixa liquidez, normalmente muito alavancado e muito sentimental. E esses momentos são os momentos que a gente tem quedas de 20%, 30% em um período curto de tempo e acionam minhas estratégias de proteção. Então, o que eu faria se eu estivesse na pele de vocês? Quase que eu já estou falando o que eu estou fazendo, mas o que eu faria? Aproveita a chanela de oportunidade de seis meses para acumular. Não seja ansioso. Não desista do mercado, porque o mercado vai ficar chato ainda, mas nos três meses, pelo menos. Ele vai ficar chato. Ele vai ficar do jeito que ele está agora. por mais um período. Senão, ele vai cair. Mais alto é muito pouco provável por conta dessa dinâmica de liquidez. Tá bom? E no segundo ponto, que é importante também destacar para vocês, protejam seu capital. Tenha estratégia de rédea. Seja ter caixa, seja fazer realizações prévias, tenha uma estratégia de proteção de capital. Porque senão, você vai se ferrar. Você não vai aguentar todo esse período. Especialmente por esse momento de estabilidade. Porque mesmo depois das projeções do FED, a gente ainda tem um cenário de muita incerteza. Esses são os dois pontos principais que eu queria trazer para vocês. Pessoal falando que o FED está pegando narrativa. É, igual eu comentei, pessoal. O FED, ele assim, ele não está querendo dar bandeira que ele vai ter inversão de juros em breve. Porque ele sabe que quando essa bandeira aparecer, o mercado vai ter uma breve correção, o mercado vai construir umas expectativas mais especulativas. Então, ele está nessa baliza, entendeu? Ele está no momento delicado. Por isso que o discurso do FED está tão confuso. O mercado cai de verdade quando o FED começa a baixar juros. A história não vai ser isso. Dessa vez, é diferente. Dessa vez, o FED está tentando convencer a gente que não vai ter crise. A crise ainda não está tão clara. E é óbvio. O FED só vai admitir que vai ter crise quando a crise de fato acontecer. Então, por isso que a gente está nessa baliza, nesse joguinho. Mas fiquem tranquilos. Quando a gente vai ter juros, provavelmente a gente vai ter queda de mercado. Tem um passo quanto a isso. Mas provavelmente essa é a janela desses seis meses. Por isso que eu estou falando que o mercado vai ficar chato enquanto não tem essa decisão, enquanto não tem essa pressão. Mas a inversão de juros já está no horizonte de todo mundo. E o próprio FED, mesmo tentando apaziguar todas as expectativas, ele já deixou claro que ano que vem vai ter inversão de juros. Então, é uma questão de tempo até a inversão de juros e uma questão de tempo até a liquidez voltar ao mercado. Há uma vez na história o FED deixou os juros estáveis por mais de um ano. Poucos momentos, pessoal. Então, essa é a grande questão. Todo mundo está achando estranho porque é difícil acreditar que o FED está fazendo isso. O pessoal perguntando se já está na hora de vender a casa. Galera, já está na hora de vender o rim. Igual eu falei, pessoal, moderação. Moderação é a chave de tudo. Eu sempre vou falar, galera, saibam gerir bem a liquidez. Hoje, até vai compartilhar uma questão pessoal. Hoje estava trocando ideia com uma pessoa do meu time e a gente estava discutindo justamente essa questão como é que você pensa no seu patrimônio, como gerir e tudo mais. E apesar de ser uma pessoa nova, sou a primeira geração da minha família que felizmente está tendo prosperidade, vamos colocar assim. Hoje eu tenho a possibilidade de ajudar a minha família, até ajudo ela. eu sou muito grato por isso, sou muito feliz por poder ajudar a minha família e por tudo que cripto me deu, apesar de estar com 23 anos. Mas é uma coisa que eu tenho toda a consciência do mundo. Hoje minhas fontes, em maioria, derivam do mercado de cripto. E por este motivo, eu acho que você sempre tem que ter aquele apaziguamento. Pô, eu quero tomar risco em cripto, tudo bem. Estude, entenda muito bem. Mas também tenha seu colchão de liquidez. porque a pior coisa que existe no investimento é quando você tem uma coisa que você não espera e acredita em pessoal. Coisas que não esperam acontecem, acontecem com todo mundo sempre. Conheço inúmeros amigos meus que, pô, têm um super sucesso e que aconteceram coisas desesperadas na vida deles. E por isso que a gente tem que ter liquidez. Então, eu sei lá, eu nunca vou ser o cara que vai falar que está na hora de vender a casa. Mas eu falo que os próximos seis meses estão em uma janela muito boa. Igual eu falei, o que eu faço nesse momento de bear market? Eu estudo, eu invisto em cases consolidados com produtos bons que eu vejo narrativas que façam sentido para o próximo ciclo. Eu mantenho ou aumento meus aportes para não cair naquela narrativa de paralisia. Ah, eu tenho tantos investidos em cripto e agora o mercado está caindo e eu não invisto mais para não cair nessa narrativa de paralisia. E eu descanso. Tem um motivo pelo qual esses últimos meses eu viajei, eu fui para a Espanha, voltei agora recentemente da Itália, é porque o único momento que eu voltei para fazer isso é agora. Pessoal, quando os juros inverter, quando os ETFs de cripto forem aprovados, quando o IP 4844 da Ethereum estiver rodando e o bull market começar, cara, esquece. Aí vai ser aquela loucura de mercado. Você não vai fazer nenhum plano, você só vai viver. O que vocês estão sentindo agora desse tédio é a última janela de oportunidade que você tem para criar um plano bem construído, bem estruturado de proteção, de realização, de aportes e de estudo para você surfar a próxima onda. Depois que passar esse momento, cara, vai ser só loucura, vai ser acompanhar o mercado, vai ficar imerso a tudo isso. E eu sei disso, por isso que eu estou falando. E por isso que eu ainda falo mais para vocês, estejam inteiros, aproveitem esse momento de agora para descansar, para ter paz mental, para manter os seus aportes e construir seu plano. Por quê? Porque quando vier o bull, vocês vão se cansar. E você passar o bull cansado é um dos maiores erros que existem. Então, descansem, tenham calma, se preparem para o bull. O fato do PED ter segurado um pouco mais os juros não muda mais nada se você está investindo para dois, três anos. Muda se você está pensando nos próximos seis. Por isso que você tem que ter essa gestão de liquidez. Mas reforço, aproveitem o bull market também para descansar e para construir o plano de vocês. O bear market, porque no bull é muito mais pesado. Deixa eu ver, o pessoal falou que está recebendo um newsletter. Aqui, está gostando. Pessoal perguntando, cara, guerra, se o mercado começar a jogar preço para baixo, aí eles mudam política, mas é um outlier, é um cenário mais externo. Então, não contaria tanto com isso. Que setor que eu acho que vai crescer mais? Cara, estou focado principalmente em L2, está legal, liquid staking está bem interessante, estou estudando bastante o Real World Asset. Na minha volta agora, de viagem, eu passei umas 3, 4 horas do voo só lendo um relatório de Real World Asset. Quero trazer mais conteúdo sobre isso, principalmente com a tendência de crescimento central bem digital currency. Essa semana, saiu um relatório, na verdade, pela Parfim. Eu e o Cassio, a gente fez um estudo em parceria com a Parfim, que é uma das maiores custodientes de cripto do Brasil. Eles também estão no piloto do Real Digital. Tive a oportunidade de conversar com diretores relevantes do Banco Botão Tarentim, que é do Atal BV, com o pessoal da Accenture, com, enfim, jornalistas sendo amados, como a Cláudia, do Block News. E, cara, para mim, Central Bank de Torec vai linkar com cripto e o Real World Asset tende a crescer muito com essa narrativa de blockchain público-privada. É também um tema que eu estou me aprofundando em outro setor que eu acho que vale a pena. Mas eu acho que vale a pena entender os cases que estão vinculados a esse setor que vão capturar valor, como a AVE, que eu acho bem interessante, por exemplo, e Team Link. Você não aponta que é os próximos meses, Orlando. Isso que o Augusto falou, podemos ter ETF em outubro? Poder, podemos. Acho pouco provável. O que eu sinto é que a SEC está numa guerra bem pesada. Existe uma probabilidade razoável do ETF, mas eu acredito ainda nele para 24. Se acontecer, vai ser uma grata surpresa, mas acho pouco provável. Mas eu reforço, o ETF vai chamar atenção, vai dar aquele buzz. Talvez faça entrar um pouco de liquidez no mercado, mas o grosso da liquidez ela só entra quando a taxa de juros baixar. O investidor institucional ele toma muito da sua decisão para colocar em ativos voláteis, capital, quando a taxa de juros está baixa. Pessoa perguntando, sim. Vai ter, na verdade, já é para ser publicado. Eu já gravei a aula, mas fica entre as coisas que vai ter publicado a parte de opções lá no CryptoPro. É o que acontece historicamente, pessoal, dessa questão do PV. Então, eu acho que é isso que nós temos de importante aqui. É isso. Falei que eu ia fechar a live com 25 minutos, passei um pouquinho, mais um pouquinho entre as pessoas aqui ao vivo. Mais uma vez, pessoal, agradecer aí para vocês por acompanhar. quem tiver interesse em receber a newsletter, reforço aí, só clicar no link para receber, 100% gratuito, vou postar a análise. Não esqueça de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, tenham calma, tenham paciência. Como eu comentei, teremos um período um pouco mais longo de falta de liquidez no mercado, a tendência é a lateralização, eventualmente a gente pode ter uma ou outra correção se não rolar algum fator externo, mas a liquidez não vai voltar agora, o Fed deixou isso muito claro. Tenham ponderação, lembre-se, o Fed pode errar na sua análise e aí a gente pode entrar numa crise, num soft landing ou num hard landing e aí a gente vai ter que ajustar posições, por isso é importante manter sempre a proteção. Então, dicas finais, dicas de ouros para lidar com... Dicas finais, minhas dicas que eu queria escutar quando eu estivesse no primeiro bear market. Mantenham o hedge, mantenham sua liquidez, continuem com aportes recorrentes, não desistam do mercado, aproveitem esse momento para vocês estudarem, fazerem os planos com o que você vai fazer quando chegar no pico do ciclo e descansar. E o terceiro importante para caramba, porque você entrar num ciclo de alta cansado, estressado e sem cabeça porque você se estressou no bear market é um dos piores erros que existem. Saibam trabalhar isso também. Todos os dias eu te mando um e-mail te explicando tudo que há de mais relevante no mercado, analisando os principais protocolos, dando dicas de airdrops e muito mais. Se você quiser receber meus e-mails diários de forma 100% gratuita, você precisa se inscrever no Crypto Today. Basta clicar no link aqui, que está no primeiro comentário fixado que você vai ter acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Todas as minhas dicas, todas as minhas visões, acredite, vai te tomar menos de um minuto e você vai ficar à frente de todo o mercado recebendo as melhores análises que eu vou escrever diariamente e pessoalmente para você. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor curta e compartilhe. Até a próxima!